Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo aqui, direto nos estúdios do Jus 21, para a segunda noite dos novos códigos do mercado. Nosso objetivo aqui é mostrar para vocês profissionais, jovens profissionais que atingiram o sucesso saindo do zero. Porque eles vão trazer para vocês o que? O know-how, o feedback de como eles fizeram. Especialmente para quem foi aprovado agora na segunda fase do quadragésio do primeiro exame de ódio, manda para quem quer iniciar a profissão, quer colher a experiência, a expertise, a visão de mercado de quem conseguiu, com planejamento, trabalho e estúdio, atingir os seus objetivos. Nessa segunda noite, nós vamos ter aqui a presença, já está aqui comigo, close na professora, Karine Lira. Ela vai falar direito da família. Boa noite, professora! Tudo bom? Boa noite a todos! Ela está aqui conosco para falar sobre o direito de família. Aliás, é uma das melhores áreas para se trabalhar, porque a gente sabe que a família é sempre movimentada, muita demanda, o tempo inteiro, na verdade. E isso é interessante para quem quer começar. É algo que pode trazer uma irritabilidade muito rápida. Depois eu vou trazer aqui a doutora Tamara Lima, que é servidora do TJ. Ela passou no curso. Enquanto a galera passa no AVI, assim que termina a faculdade, ela passou no concurso, assim que terminou a faculdade, no concurso do TJ, como analista. E aí ela vai desenvolver, ela vai explicar para a gente como é que foi toda essa estratégia, esse estudo, essa metodologia que eu fiz para ser aprovada tão rápido, tão cedo, depois de se formar em direito. Como também ela vai explicar qual é o processo de você crescer dentro da estrutura do tribunal, conseguir mais cargos, cargos de comissão, ascender no tribunal. Ela tem uma experiência muito interessante para trazer sobre isso, porque ela planejou, cresceu e chegou lá em cima, dentro do Tribunal de Justiça, no estado de Pernambuco. Depois eu vou trazer o doutor Douglas Andrade, advogado, é tabelião, um dos concursos mais desejados, por um motivo muito simples. Os tabelhões ganham muito dinheiro. Então é algo muito interessante. E também é falar sobre a experiência do concurso público de qualificação, que é algo extremamente importante. Como é que você alcança aqueles cargos mais ambiciosos, aqueles cargos maiores dentro da estrutura de poder judiciário. Lembrando, nós estamos em promoção no site do Junto 21, e vocês não podem perder de jeito nenhum. Por quê? Precisa fazer a pós para construir a reputação? Precisa fazer a pós. E as pós do Junto 21 já estão sendo escutadas no site, você adquirir qualquer uma delas, você vai ganhar de bônus o nosso combo de todos os cursos de prática, o acesso total, todos os cursos de prática, são 15 cursos de bônus na aquisição da pós. Então, assim, é uma excelente oportunidade, não só de você construir, iniciar o processo de construção da sua reputação, da sua imagem como especialista, como também você montar a sua prateleira de produtos jurídicos. Em breve, eu vou anunciar, e vamos fazer uma live sobre montar o escritório digital de bibliotecismo, de bibliotecismo virtual, curso de implementação baixo, curso operacional baixo também, para vocês já começarem. Vamos falar sobre a escolha da área de atuação, a escolha da especialização, melhor. Vamos falar prospecção, vamos falar sobre meta e Google Ads. Vamos saber o que é isso. Quando você vai impulsionar no Facebook, impulsionar no Instagram, impulsionar no Google, vou trazer um especialista para falar sobre isso. Ou seja, a base para começar e começar a fazer dinheiro agora, a gente vai trabalhar para vocês. Ou seja, a venda dos cursos aqui no dia 21, ela não é isolada, autônoma e desvinculada de uma ideia. Ela está dentro de um projeto para quem quer desenvolver, ganhar dinheiro na advocacia. Ou pode fazer uma pós-graduação também, para você ter título para o seu concurso público ou ascender profissionalmente dentro da estrutura do Estado. Então, você comprando uma pós, se já está com desconto, ganha o acesso total aos cursos de prática. Se você não quiser a pós, se você fizer os cursos de prática comprando eles, você ganha um bônus para usar dentro dos 21 de mil reais. E se você não quiser nenhum desses, ah, o professor quer um curso de prática só, compra o curso de prática e você vai receber, vai ganhar outro presente. O professor ganha como? Eu comprei, como é que eu vou receber? Faz a aquisição, bota direitinho na hora do cadastro, seu WhatsApp, que amanhã cedo a equipe dos 21 libera o seu bônus. Quem comprou qualquer dos cursos hoje, agora às 17 horas, já recebeu o bônus. Todo mundo que já comprou já recebeu o seu bônus. Quem adquirir agora à noite vai receber o bônus amanhã de manhã. E essa promoção, a pessoa não conseguiu comprar hoje. Essa promoção vai até sexta-feira e nós não vamos prorrogar. Então, assim, é algo excepcional em homenagem àqueles aprovados do 41º Exame de Ordem para realmente incentivar o comércio. Vamos fazer, porque são os bônus. Está pagando um preço diferenciado. Nem na Black Friday do Rio de Janeiro vai ter esse preço. Essa oportunidade de você comprar após ter todos os cursos de prática é um negócio excepcional. Data limite, sexta-feira, 21 horas. Então, corre, garanta o seu. Eu tenho certeza que você vai gostar. E lembrando, adquirindo após os cursos de prática, você não vai fazer isso de orelhada, de forma aleatória ou desvinculada de qualquer ideia ou projeto. Vamos dar um encadeamento, você vai receber o WhatsApp e o meu sobre lives para você iniciar a estrutura da sua advocacia e, com isso, realmente transformar o investimento em faz-me rir. Porque muitos podem estar por amor, mas eu acho que é mais legal estar por dinheiro. Porque o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. E é isso que me interessa. Estou certo, doutora? Certíssimo. Certíssimo. Inclusive, esse bônus, ele é muito importante, porque quem vai iniciar vai necessariamente ter que escolher um nicho além para atuar, ao menos, para se projetar profissionalmente. Sim. E se você conta com uma gama de cursos de várias áreas, você vai ter a oportunidade de verificar ali de perto se realmente existe afinidade ou não na matéria que você havia pensado em propagar as informações e desenvolver. Não, não só isso, que é uma coisa interessante também. Não só isso. No início, como se está começando, advogado não escolhe causa. Isso é um processo que você vai amadurecendo e vai formando realidade. Então, no início, você pega o que aparece. Agora, se você tem um leque de domínio de conhecimento para causas de diferentes áreas, que a gente chama de prateleira, prateleira de produtos juízes, que funcionam como nicho de sustentação, ou seja, vão fazer o seu custo de caixa, vão permitir você pagar o custo operacional, vão permitir que você tenha a sua dignidade, seu salário. Você se sustenta, depois começa a se especializar e é que daí você começa a projetar PC e desenvolver a sua advocacia. Então, tem não só isso, esse processo de amadurecimento para definir o que você efetivamente gosta, como também em que você vai iniciar a sua operação com uma relativa tranquilidade, que é o mais importante. Você não precisa esperar um ano para começar a ter custo de caixa. Implementando as estratégias por mês, a coisa já está acontecendo. Isso que é legal. Professor, mas o que acontece não? Não, imagina, você pegar... Vamos lá, chutando por baixo aqui. Quatro, cinco processos por mês. Tirando de honorários e menciais, ali, dois mil cada um. É melhor do que você ser um advogado, empregado no escritório, pagando dois, dois, quentos, três, quatro, até cinco. É melhor. Existe o risco? Existe. Mas, onde há risco, há maior retorno. Decisão cabe a vocês. E, se você quiser trabalhar com o nosso caminho, você precisa de qualificação. Se você vai trabalhar no escritório e não souber desenrolar as coisas, se complica. Doutora, conte para mim. Direito de família hoje. Ele é interessante? É um mercado saturado? Ele traz perspectiva? Ele funciona não só como um nicho de sustentação, como também um ramo principal de atuação? Como é que funciona a área de família? É legal para começar ou para se especializar? Inicialmente, eu vou trazer até uma reflexão que hoje, inclusive, eu ouvi na missa de Padre Armindo. Sim. Porque ele falou que a nossa vida gira em torno de saúde, economia e família. Então, o direito de família, ele traz exatamente esses três pilares. Sim. Por quê? Porque o direito de família está presente do nascer ao morrer. Sim. Envolve economia? Sim, porque envolve patrimônio. Com relação à saúde, também, porque mexe diretamente com a saúde emocional. Sim. Então, ele está presente em absolutamente tudo. oferece uma gama de prestação de serviço muito vasta. Você pode subnichar. Você tem condições de escolher, inclusive, por exemplo, se for desejo especializado em direito de família, é um subnicho. Por esses dias, uma pessoa falou comigo e disse que queria prospectar mais clientes voltados para partilha de bens. Que seria a parte que ela desejava atuar. E é simples. Você deve se comunicar diretamente com as pessoas que têm aquele interesse. Propagar a informação nesse sentido para que o cliente atraia o cliente e o cliente venha até ela com esse intuito. Eu sou uma pessoa que defende muito a questão do digital. Sim. Eu vejo isso como um catalisador de clientes muito bom. Por quê? O digital, ele nos oportuniza sermos vistos. Sim. Por exemplo, o Instagram, ele tem uma grande visibilidade. Todas as pessoas que vão consumir algum tipo de produto ou serviço, costumam pesquisar no Instagram. Se você se lança no digital, você está à mostra. Você não é um segredo. E a partir dali, você consegue construir uma carreira. Você te estimula, fala às pessoas, olha, você está estudando. Começa a veicular informações, mostrar ali nos bastidores que você está estudando. Por quê? Porque quando você concluir a faculdade e que você passar na UAB, as pessoas já estarão lhe acompanhando e saberão que você estará apto para ali atuar em alguma demanda jurídica que se faça necessária. Lógico, nós sabemos que o início da advocacia não é fácil, não adianta. Eu dizia a vocês que é algo fácil e confortável, não é. Por quê? Envolvem vários aspectos. A insegurança e aí é que está a necessidade de você se qualificar profissionalmente. Fazer uma pós. Isso vai pegar valor ao seu currículo. Se especializar em uma área para que você construa a sua autoridade. Isso é um fato. Bem como que nesse contexto, se você é estagiou, você vai ter algum tipo de noção de prática. Mas na grande maioria nós sabemos que não é isso que acontece. Se estiver algum estudante aqui que ainda esteja na faculdade nos assistindo, a sugestão é procure um escritório da advocacia, se você tiver o intuito de advogar e busque um estágio, mesmo que de forma voluntária. Porque o aprendizado que você vai ter ali, dinheiro não paga. Você vai conseguir construir, ao menos, segurança para atuar. E conhecimento, porque na comarca onde você mora, será o local em que você vai estagiar, você já vai começar a conhecer as pessoas que trabalham no Poder Judiciário. E tudo isso realmente auxilia. Mas voltando à questão do direito de família, é rentável? É. Por quê? Você pode precificar, por exemplo, vamos lá, um divórcio. Valor para propor um divórcio, 12 mil. Se tiver partilha, um percentual da partilha. Sim. E o que é que você pode fazer? Cobrar 30% para propor a ação e o cliente vai trazer objeções nesse momento. E você vai falar de pronto. Olha, o valor é esse. Inclusive, por favor, quando forem precificar, falem com a voz firme. Para que eles sintam segurança e não tenham condições nem de tentar ali angariar um desconto. Porque isso conta. Porque o direito de família, sim. Vamos supor um divórcio, uma separação. Essa coisa, a gente sabe, a advocacia social, que é muito que a gente conhece, é a questão da prostituição com horário. A palavra é essa mesmo. A disputa que a gente faz por merreca. Como é que você justifica para o cliente, no âmbito direito de família, que aquele valor que você quer cobrar, que é um valor justo, ele tem que pagar. E ele paga, ele negocia e fecha com você naquele valor, em vez de procurar aquele advogado que marginaliza o seu horário. Eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês, para que entendam como foi que tudo aconteceu e especificamente do que se trata. Prestação de serviço, ela tem valor. E o valor, ele é percebido, ele não é digno. Após o meu divórcio, eu me especializei em direito de família. Eu passei a veicular informação jurídica no Instagram. E a partir daí, tudo aconteceu. Eu rendi uma advocacia tradicional, isso é importante falar. Eu vejo a pandemia como divisor de águas na necessidade de advocacia, inclusive. Então, todo mundo se voltou para a internet e isso funcionou bastante. Então, eu passei a me posicionar. A partir dali, eu construí uma autoridade e validei a minha marca. Você é uma marca. As pessoas irão querer me contratar porque é você. O valor está na sua prestação de serviço. O que é que você tem de diferencial dentro da sua prestação de serviço? Por exemplo, no meu caso, o que eu faço? Eu atuo nas demandas, mas a treina da prestação de serviço, eu forneço acompanhamento psicológico, acompanhamento com o contador para que planeje ali dentro daquele contexto familiar. Compartilhe. Não. Não. O que é mais importante ali dentro é você ter uma previsão financeira. Você se organizar financeiramente. Dentro de um lar, existiam duas pessoas que colaboravam para o custeio e a mantença da família como um todo. A partir do momento ali, existe um rompimento. Então, aquilo precisa ser reestruturado. E eu forneço isso. Então, as pessoas quando chegam, elas irão ter um plano dentro da sua realidade. E aí, você, eu estou separando, gente, eu passo a ação aqui. Não tive isso, não. Pois é. Mas eu sei. Por quê? Eu passei. Então, eu sei exatamente o que precisa. Atrelado a isso, o que eu forneço também. Então, apoio psicológico, um apoio, digamos assim, no... De um contador. Um contador para ver a reestruturação financeira. E eu tenho dois psicólogos. É um para a criança e outro para o adulto, o meu cliente, né? Certo. E como é que é feito? Assim que chega no escritório, dentro dos meus honorários, eu já cobro isso. E não pense em você que você vai perder. Pelo contrário. Começa, inclusive, pela... Só para interromper. Isso ajuda muito a dar percepção de valor. Com certeza, porque ninguém... Veja, você está se divorciando e não teve esse tipo de prestação de serviço. Sim. Como eu passei, eu sei como um todo o que é que você necessita. Então, você tem um acompanhamento ali psicológico. No primeiro mês que o meu cliente chega, o primeiro mês com a psicóloga é de forma gratuita. Está dentro ali do contrato dos honorários que estavam pagando. E por que isso? A depender de como for a situação, o psicólogo vai atender e vai recepcionar a pessoa. Naquele primeiro momento, você está extremamente fragilizado. E tem muitas coisas que eu posso utilizar dentro do processo como moeda de troca no momento da negociação. Então, eu levanto tudo isso. E quando se faz necessário, eu já trago ali um relatório do psicólogo apontando o que eu preciso. Eu estou produzindo prova. Certo? Entendi. E a questão financeira, para que ela tenha previsão e consiga se organizar dentro de um ano. É um plano financeiro, na verdade, a palavra é essa. Nós oferecemos um plano financeiro, onde ela vai ter uma organização, durante um ano ela vai cumprir. Então, ela chega, fala quais são todas as despesas, o valor dos alimentos provisórios que já foram fixados, entra também para ela poder se organizar. E se estava endividada, poder sair desse endividamento. Sim. Certo? Atrelado a isso, eu forneço ainda durante três meses, eu que me comunico com a outra parte. A parte envia a mensagem para a minha cliente e ela me encaminha. Eu elaboro a resposta, ela copia e cola. Por quê? Eu percebi, eu tenho um índice muito alto de acordos dentro das demandas. Mas eu, quando eu comecei, quando eu me especializei e eu parti exatamente para a negociação, existia um gargalo. E eu não sabia ao certo onde estava. Até que chegou um dia, e eu analisando toda a situação, porque eu sempre procuro saber como era a outra parte dentro do relacionamento, para eu saber qual é o apego que ele tem. Como era o relacionamento com o filho, porque, a depender de como for, eu já trago o emocional. Isso tudo é trabalhado, é tudo pré-meditado. E eu percebi que é porque, que era, a coisa emperrava, porque eu pensava como mulher. E o que foi que eu fiz? Fiz um curso para entender como era que funcionava a mente masculina. Um curso para entender a mente masculina. Que curso é isso que é uma pergunta? Depois eu falo, porque essa é a carta na manga. Carta na manga. Então, na verdade, você é uma intermediadora da comunicação, para você, digamos assim, baixar a fervura e viabilizar o acordo. E para deixar a minha cliente extremamente satisfeita, como é que eu faço? Quando ela chega no escritório, depois de todo o atendimento, o meu atendimento, ele dura em média de uma hora e meia, duas horas. Certo. A média é essa. E quando eu termino ali o atendimento, que eu já sei exatamente tudo, eu pergunto a ela, agora me fala, dentro disso aqui nós temos alimentos para você e para os seus filhos, nós temos guarda, regime de convivência e partilha de bens. Qual desses direitos é o mais importante? Quando ela me fala qual é o mais importante, dentro de todas as minhas tratativas, eu vou cair em cima do que ela quer. E consigo o que ela quer. Então, a partir do momento que eu consigo o que ela quer, o resto eu vou ajustando. A situação fica redonda. Ou seja, você atua, não vai deixar o cliente satisfeito e bagando o resto. Isso. Mas consigo deixar tudo redondo. Por incrível que pareça, muitas vezes eu faço um acordo. Melhores do que os pedidos que eu elaborei na petição. E diferente do que as pessoas pensam, no direito de família, não é o direito que importa o magistrado. Toda a equipe que está lá, o pessoal do cartório, os assessores, eles sabem o direito. Então, você tem que ter a confecção da petição no sentido de trazer os fatos muito bem descritos para não passar nada. E atrelado a isso, observar os pedidos. Porque se você não trouxer todos os pedidos, se fará necessário propor uma nova demanda. E eu observo a situação em longo prazo, a longo prazo. Então, eu tento desenhar tudo de uma forma que o meu cliente não precise promover uma nova ação judicial, ao menos, no mínimo, ali por cinco anos. A não ser que mude a situação financeira. Só um adendo, eu não sei se vocês estão percebendo, ela trata a questão do direito de família, aqui especificamente tratando a questão da separação, como se fosse uma atividade empresarial. Mas, né? É. Ela trata o processo de lidar com o cliente, o processo de negociação, as estratégias, ela utiliza de um nível de sofisticação, que até então, e aqui, né, bato palmas para você, novo ali em Vênis, eu nunca vi. Eu nunca vi. Então, assim, isso é de uma inteligência, né, vem de uma experiência de inteligência, que produz para o advogado o quê? Muito resultado, até porque se você faz a curva, torna tudo mais fácil, muito desgastante, que é mais interessante para todo mundo, para o advogado, para a parte, né, e você cresce. Essa é a parte mais interessante, né, mais pessoas buscam o porquê. E não só cresce, né, você agrega valor àquilo que você está fazendo, ou seja, você aumenta a situação de alta moral, né, ganha mais, agrada o cliente, né, e finca o pé, né, como autoridade dentro da atividade. Então, vejam, né, esse seu know-how aqui, o que eu estava pensando é o seguinte, você trata de forma empresarial, se oferece uma estratégia de cobertura de atendimento, e eu confesso que eu nunca ouvi falar nenhum. Nós somos prestadores de serviço. Sim. Então, prestador de serviço existem muitos, quantos familiaristas não existem? Só que o que traz valor, o que agrega valor, é o diferencial na prestação de serviço. Sim. Então, a experiência é o que conta. Você chegar em um lugar e você encontrar tudo isso, não tem como não encantar, porque quando você passa por um problema de família, aquilo dói. No rompimento, alguém se preparou para sair, a outra pessoa não? Não. Então, a outra pessoa, ela vai ter que arrancar o que ela sente, e o outro sofre também, porque dentro do término do relacionamento, tem também a questão da zona de conforto, a mudança na rotina. Tudo que muda a nossa rotina nos tira da nossa zona de conforto. Sim. Se nós temos o hábito de, por exemplo, acordar, treinar, e no dia não deu para treinar, aquilo já gera um desconforto. Então, você imagina, dentro de um lar, aquilo rompe, não existe mais aquela rotina familiar. Gera uma dissociação cognitiva. Total. Total. Então, eu tenho que trazer o maior conforto possível para todas as minhas clientes. Eu falo todas as minhas clientes, porque o meu público... É feminino. 90% sim. Certo. E eu só atuo em demandas para homem... Só interrompendo aqui rapidamente. Atender 90% do público feminino é uma estratégia, ou é um desdobramento que você faz? Ou é deliberado? Eu veiculo informação. Então, eu me comunico basicamente com a mulher. Então, eu vou atrair quem? A mulher. Ou seja, é um nicho dentro do nicho. Exatamente. Exatamente. Mas isso faz sentido demais. Demais. Pense nisso. Tem até uma questão interessante. Um dia, minha poltrona super confortável. Aí teve um dia que nós estávamos conversando, e sentaram na minha cadeira, e eu sentei na dos meus clientes, e fiquei sentada lá. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e disse, minha cadeira é dura. Como é que uma pessoa chora sentada nessa cadeira? Eu levantei na mesma hora e fui comprar duas poltronas. As pessoas chegam lá na minha sala, quando sentam nas poltronas, a primeira coisa que elas fazem é reclinar. Abraçada pela poltrona. E dizem que dá vontade de dormir. Justamente por isso. Para relaxar. É um conjunto. Você oferecer um café, você perguntar se quer uma água, eu estou... Eu acredito que até o final do ano isso vai acontecer, mas tudo isso que eu ofereço vai estar em um único local. Em um único local. Vejo você. Ela vai concentrar toda a atividade, mas vejo o que é mais interessante também é a preocupação com detalhes. Ela sentou na cadeira do cliente e se sentiu desconfortável, né? Ou pelo menos não era o que você esperava. Então, se eu me sinto assim, aí é um processo simpático, né? Se eu conseguir se colocar em um lugar do outro, e aí, né? Pô, é meu cliente. Eu preciso atender ele nos mínimos detalhes para poder gerar resultado. Vejo a preocupação. Doutora, deixa eu perguntar um negócio aqui. No Jus 21, você tem um curso de prática? Diz. O seu curso de prática. Pega esse escopo todo, como é que funciona? Pega. Inclusive, eu vou disponibilizar dentro do curso, além do material didático que já existe, um banco de petições. Inclusive, o banco de petições, ele vai ultrapassar o que foi entregue. Eu estou trazendo outras petições de coisas que não foram faladas ali dentro do curso como forma justamente de auxiliar o jovem advogado ou aquele que pretenda se especializar em direito de família. Ou seja, já tem um over-delivery entregue aí para vocês. Ela está entregando mais do que foi prometido, o que é muito interessante. Esse banco de petições até... Os jovens advogados são muito preocupados com as petições. Eu acho que a petição é um grande problema, não. Pelo menos você ter um modelo. Eu acho que o grande lance é você entender e a partir do contato com o cliente você executar com aquilo. É o conjunto. É o conjunto. Porque o que foi que eu pensei? Quando eu já fui jovem advogada, eu sempre costumo me colocar no lugar da outra pessoa. Sim. Minhas clientes é muito engraçado, porque elas chegam bem fragilizadas no escritório e quando elas saem de lá, elas saem como uma nova pessoa. Vou compartilhar aqui algo que eu faço. Eu chego para elas na véspera da audiência. Elas sempre vão na véspera da audiência conversar comigo para ajustarmos. Eu levo sempre três propostas de acordo. Por favor, meus alunos, prestem atenção. Sempre que você for para uma audiência, seja de tentativa de conciliação ou de instrução, converse com a parte e combine com ela quais seriam três propostas de acordo que para elas seriam viáveis e tem que trabalhar dentro daquela audiência essas propostas que você está trazendo. Por quê? Tanto você demonstra que tem boa fé, como você vai ter condições de negociar melhor. E atrelada a isso, eu convido para o meu cliente, olha, amanhã você me esteja maravilhosa. A melhor roupa que você tiver no seu guarda-roupa, você vai vestir. Me venha com o cabelo arrumado e toda maquiada. Por quê? Uma mulher, quando ela está com a autoestima dela elevada, pode acontecer o que for, mas ela vai peitar. Ela vai enfrentar. Isso é muito real. O posicionamento delas vai mudando. Até aquelas que chegam acreditando que são vítimas, elas mudam. E eu trabalho muito a questão da criticidade também. Então, eu falo, eu não promovo divórcios. Eu levanto mulheres diante dos seus divórcios, o que é totalmente diferente. A questão jurídica, qualquer pessoa conseguiria resolver o Google ali, se você fizer uma consulta, vai trazer uma noção. Vocês vejam, o que ela falou agora das três propostas, eu tinha visto isso há muito tempo, era uma estratégia que o R. Quincy, foi um secretário de Estado americano extremamente poderoso, década de 70, 80, ele fazia isso. Ele te dava três opções para você escolher, mas eram as três opções dele. Então, funcionava. Ficar dentro do escopo que ele queria. Vejam vocês, o conhecimento é importante, mas o trato, a humanização do processo, também é. De novo, entenda, advogar é atividade empresarial, ela não é atividade técnica. Não basta só você ter conhecimento. Claro, conhecimento é a infraestrutura que mostra todo o resto, mas você tendo conhecimento, você vendo a sua atividade como negócio, como ela fez, que é sofisticar o atendimento ao cliente, oferecer ao cliente uma gama de serviço, cobrar mais caro por eles, fazer um novo delivery, entendeu? Te dá relevância. É desdobramento natural. Então, assim, a ideia, inclusive, dos novos códigos de sucesso é trazer profissionais com esse know-how para... Sua cabeça explodir é que você pensa, caramba, eu mesmo nunca tinha visto isso, estou encantado aqui com o que ela falou, entendeu? O que deve ser extremamente útil para vocês. De repente, vocês nem vão seguir na área de família, mas traz essa percepção para a área de vocês. Isso seria inovar, pegando a partir da experiência própria. Doutora, nosso tempo exauriu aqui, eu gostaria até de ouvir mais, vamos combinar uma outra live aqui, que a galera deve ter ficado com essas tecnologias, porque atendimento é tecnologia, não é só sistemas informatizados, tecnologia é saber fazer alguma coisa. e a gente tem muito o que conversar, acho que a gente pode explorar mais essa questão, porque eu achei, assim, a sua visão empresarial dentro do direito de família, que em vez de tornar frio, humaniza, foi, assim, uma sacada muito, muito inteligente, muito, muito legal. Doutora, muito obrigado. E lembrando, tá, lembrando, se você quer botar na sua prateleira, no direito de família, nos conhecimentos da doutora, acesse o site do Jus21, faça acontecer, prepare-se, e as coisas, né, com um pouco de boa vontade, as coisas acontecem. Então, vamos para o nosso próximo convidado, doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Né, eu tô aqui, assim, eu vou até pegar, depois eu vou criar uma consultoria aqui pra trazer pra dentro do Jus21, e tem coisa pra conversar. Gostei, gostei bastante, achei bem interessante mesmo. O Elton tá aqui com a gente no YouTube. Boa noite, meu patrão Elton. O Douglas aqui achou muito interessante, realmente é muito interessante, ter o know-how. E agora eu vou conversar com a nossa próxima convidada, que está sendo ali, devidamente preparada pra receber o microfone. Já vai conversar com a gente. E eu posso aqui, já começar apresentando ela mesmo, ela sem sentar, porque eu não ouvi a história dela. E assim, se liga, porque a mulher é um pequeno gênio da raça. Enquanto a maioria, nós, pobres mortais, terminamos a faculdade sonhando com o exame de ódio, ela terminou a faculdade já concursada no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Inveja, às vezes assim, inveja branca, Toda inveja é ruim, na verdade. Mas assim, não é inveja, não é brincadeira. É admiração mesmo. que está aqui com a gente, a doutora Tamara Lima. Boa noite, doutora. Como é que vai? Boa noite, doutor. Tudo bem. Doutora, estou mentindo, é verdade. Você terminou a faculdade e passou no concurso ou você passou no concurso terminando a faculdade? Não, eu passei no concurso nas férias do nono período para o décimo. Para o cargo dele? Analista. É, então vejam que aqui a gente tem uma pessoa que me disse, olha, opa, tenho que dizer porque eu quero copiar a doutora Tânia. Doutora Tânia, vamos começar com a pergunta elementar aqui. A galera quer te copiar. O que é que você fez? Qual foi a mágica para no nono semestre, passando por décimo, passando por curso de analista? Então, eu entrei no tribunal naquela seleção que tem de estágio. É um concursozinho simplificado, né? E eu entrei e fui lotada em uma vara única. Quando eu cheguei nessa vara única, o juiz me deu a possibilidade de ficar direto no gabinete. E quando eu estava no gabinete, eu aproveitei para extrair o máximo de informação, já que ele tinha uma paciência muito boa, para extrair o máximo de informação que ele podia me dar. E eu também, eu acredito que o estágio é determinado para o seu futuro profissional porque você consegue enxergar tudo que estava à sua volta. Então, você vê a atuação do MP, você vê a atuação do MP, você vê a defensoria pública, os servidores. E naquele momento, falava-se muito que ia sair o edital do tribunal e eu ficava pensando, meu Deus, e agora, meu plano A, porque por causa da idade também, eu não teria experiência, né? Sim. Eu pensei, eu vou fazer, meu plano é fazer o concurso. Aí eu passo no concurso. Não, peraí, peraí, não pula essa etapa não, que essa etapa nós temos que fazer. Você estudou como? Me conta isso aí, você estudante na faculdade, ou seja, fazia estágio, devia ser pela manhã, não sei, ou à tarde, aí a faculdade, não sei como era o ritmo e ainda teve que estudar. Como é que você estudou? Como é que foi o seu planejamento para isso acontecer? Maurício, se eu lhe contar essa história, era uma... Eu nem sei como foi que eu fiz isso, porque, vamos lá. Eu sou natural de Garanhuns. Certo. Eu fazia faculdade em Caruaru. E eu passei no estágio em Bom Conselho. De Bom Conselho para Caruaru dá 150 quilômetros. Duas horas. É. Então, eu usei Garanhuns de base, todos os dias de manhã eu ia para Bom Conselho e todo, e voltava por volta de uma hora da tarde. Quatro e meia eu estava indo para Caruaru e voltava meia-noite. Eu fiz isso durante dois anos. E você estudou nesse período? Aí o que eu fazia? Eu estudava durante o transporte. Eu extraí o máximo que eu podia da faculdade, porque eu também nunca brinquei de estudar. Eu estudava valendo quando eu estava lá. Certo, certo. E estudava nos finais de semana. Aí quando saiu o edital, e outra coisa determinante foi que a teoria da faculdade ela foi para a prática. Então, eu comecei a fazer muito link dos processos, porque eram variados, já que era varão, dos processos com aquilo que eu estava estudando na faculdade. Então, quando eu tinha dúvida, eu já tirava na faculdade no outro dia. e nesse tempo você não namorava. Você se namorava e você não dava. Pelo menos isso, para a gente poder se sentir normal aqui, porque se você ainda namorasse, eu diria, meu Deus. Não, não dava não. Aí eu passei dois anos andando na média de 300 quilômetros por dia. E foi nessa época também, era época de monografia. Ou seja, o seu segredo nesse processo era um foco e uma disciplina absurda. Porque, por exemplo, estudar no transporte, barulho, aquela coisa toda, não é legal. Você tem um problema de foco. Ainda assim, você sustentava o foco e estudava valendo. Isso foi bom, porque minha concentração acabou ficando muito boa. Porque eu ignorava total o barulho de qualquer coisa. E conseguia estudar. E como eu não tinha tempo, eu tinha que usar do que estava ao meu dispor. Então, se eu tinha o juiz ao meu dispor para tirar dúvida, eu usava ele. Se eu via uma coisa no processo que eu não conseguia tirar dúvida com o juiz por ele estar na sala de audiência, alguma coisa, eu tirava no outro dia na faculdade. E é assim. Então, aqui, vamos tirar algumas lições desse processo aqui que ela estudava em condições que não eram boas. Não eram boas mesmo. Ficava no deslocamento de presença todo dia. É pesado. É pesado. Então, foco, né? O foco aqui é a concentração. Foco é o objetivo é ser atingido para o concurso. Eu quero aquilo. E aí, a gente pode dizer que é um processo de especialização sua, você não foi generalista, você se direcionou para aquele objetivo específico, tá paré? Isso. E eu também passei a fazer cursinho preparatório no final de semana. Cursinho preparatório no final de semana e determinação. Ou seja, eu perguntei a questão do namorado, não foi como uma espécie de brincadeira, não. Foi deliberado. Por quê? Porque isso se chama renúncia. Você tem um objetivo, entendeu? A gente sabe que o universo concorre, o universo concorrido, então às vezes as pessoas fazem renúncias para atingir um determinado objetivo. As renúncias são várias, ou de relacionamento, ou de sair com os amigos, enfim, ou de viajar. Ela abriu uma inclusiva diversão porque ela falou que estudava final de semana. Então assim, houve uma dedicação que tornou possível atingir um resultado excelente ainda na faculdade. Porque o que não, assim, existem outras histórias como a dela, mas não é exatamente um negócio comum. entendeu? A grande maioria aqui acompanha isso de perto, de perto, fica brigando aqui para passar no zeno de ordem e ela foi além. Ela foi bem além. Então assim, primeira lição, sabe o que você quer e passa a acontecer. Traduzindo. Isso é muito importante. Doutora, você passou, deu certo, mas a gente sabe que quando você chega no tribunal você não vai logo para a sala com refrigerado, na capital, não sei o quê, já dependendo da posição, é deslocada ao longo do estado, você já começou em Recife, você foi para um lugar mais distante ainda e como é que você fez a partir do momento que você foi lotada a galgar seu espaço dentro da estrutura do Poder Judiciário de Pernambuco porque existem cargos e cargos que se representam, ganho financeiro, ganho de localização e você trabalhou para crescer ali dentro. Como é que foi esse processo? Bem, lembra do plano de estagiário, que o plano era passar no concurso e pegar assessoria? Certo. Então, quando eu fui ser lotada me colocaram para o Sertão, o Alto Sertão, uma cidade chamada Inajá, que tem pessoas maravilhosas. Quanto a distância, mais ou menos um chute daqui de um início até lá? Nossa, eu acho que dá umas seis horas de viagem. Seis horas? Com a América. Longe? Longe e o que ficava difícil também era a estrada, porque era difícil o acesso, então não dava para eu sair de Garanhuns, que era minha cidade natal e todo dia não dava. Não dava para morar em qualquer outro canto. Eu tinha que morar lá. Garanhuns de Recife é mais ou menos uma hora? Uma hora e Garanhuns de Recife dá três horas. Três horas? Ah, é? Três horas? Ah, eu pensei que fosse menos. Mas você está falando seis horas de Recife para lá, então de Garanhuns seriam três horas para o Rio. É. Tá. Ainda assim é muita coisa. É, eu fico muito próximo da Bahia. Tá. E você então passou a residir lá? Sim. E aí eu fui lotada lá e por causa da minha experiência como estagiária do primeiro grau, que eu tinha dois anos de tribunal, no primeiro dia que eu fui fazer, que eu fui conhecer a juíza, ela me ofereceu assessoria. Então o plano tinha dado sério, né? Sim. Que era pegar a assessoria e ter passado num concurso. E eu achava que parava por aí. Eu achava que não tinha mais como crescer. O que eu podia melhorar do meu ponto de vista era a questão de localização. então me situar em uma cidade que me ofereça mais... Infraestrutura. Isso. E daí eu passei quase três anos na vara única. Sim. E lá é uma escola porque tem muita matéria e agora eu era assessor. Então eu realmente pegava muita coisa. E acabou que meu conhecimento ficou muito amplo. Sim. apesar de não ser especialista em nada, mas eu tinha uma visão geral muito boa. E acabou também que eu fiz uma parceria muito grande com a juíza. A gente desenvolveu um trabalho muito bom juntos. E quando ela saiu de Caruaru ou de Inajá, ela saiu com a promessa de que me levaria. Sim. E assim fez. Ela foi para Caruaru para a inauguração da vara de violência doméstica lá e me levou. Passado um tempo que eu consegui eu saí de Inajá bem do serviço público. Fui para a violência doméstica. Certo. Chegando na violência doméstica achei que ia ficar confortável porque era uma matéria só uma lei pública. Só que passado um tempo aquilo começou a me incomodar. Por quê? Porque eu estava esquecendo as coisas que eu tinha aprendido ao longo da vida das outras matérias. A limitação da atuação está gerando um esquecimento do resto. Isso. e eu queria continuar fazendo o concurso. Então eu fiquei incomodada com aquilo. Certo. Eu comecei a pensar e agora? Eu faço o que? Eu volto para o primeiro grau pode ter que ir para a vara única na verdade. Fiquei pensando até que uma amiga minha que também era assessora chamada Yane ela disse assim por que tu não tenta um tribunal no segundo grau? E eu pensei como é que eu vou chegar no segundo grau, né? Não conheço ninguém não sei como é que chega mas a certeza que eu tinha é que eu tinha se eu quisesse tentar ir para o segundo grau eu tinha que estar competitiva. Eu não mudava para chegar. Me esclareça estar competitiva por que? Existe disputa de espaço dentro do tribunal? É porque primeiro uma coisa importante é que muitos servidores nem sabem que é possível chegar no segundo grau nem como chega. e no segundo grau existe uma infinidade de cargos e funções de confiança e as pessoas por não saberem como chegar não arriscam enfim não sabem como começar inclusive essa pessoa foi eu por muitos anos até despertar para isso e por que tem que estar competitivo? Porque o grau de análise de um segundo grau você vai analisar as sentenças então você tem que ter um conhecimento de jurisprudência de matéria suficiente para saber identificar se aquela síntese está correta ou se ela está errada então eu sabia que como eu estava desatualizada eu precisava atualizar informativo eu precisava me especializar porque senão eu poderia até entrar mas ninguém me botou ou seja você não acomodou você passou no concurso que às vezes é a grande meta de alguém mas você resolveu se qualificar para crescer dentro da estrutura e como é que você se qualificou? daí eu comecei a fazer matéria isolada e entrei numa pós-graduação tudo de penal tudo de penal tudo de penal deixa eu só fazer uma adenda aqui corta para mim vejam você mesmo com a estabilidade a estabilidade são de muitos especialmente no Brasil mesmo com a dedicação ela não se acomodou resolveu fazer uma pós então assim às vezes a pós não é nem para você atuar na iniciativa privada para você também crescer profissionalmente ser escolhido e aí vem aquela história que eu falei ontem não é fazer uma pós para ter o título para ter densidade e aqui eu falo você estando em um gabinete de um desembargador por exemplo se você não der conta você não fica não é isso? não fica não fica então assim por exemplo na área penal que é a área de concentração dela aqui no 2021 a gente tem uma pluralidade de pós-graduações de direito material penal de direito processual de segurança pública tem pós-graduações que tem um foco maior para docência para especialização para você ganhar na cidade então se você é da área criminal acessa o site com o precinho diferenciado faz o seu escudo e aí você se especializou deu aquela incrementada e como é que foi o upgrade e aí eu comecei a pesquisar porque assim eram pouquíssimas informações de como era que chegava no tribunal e aí eu comecei a pesquisar e eu descobri que ia haver uma seleção por currículo e entrevista eu não conheço absolutamente ninguém no tribunal é bom que se ressalte não teve quem? não tive nada absolutamente nada e aí eu eu levei o currículo fui chamada para a seleção morrendo de nervosismo e fui lá e deu certo fiquei então você foi para o gabinete de desembarrador? fui para o gabinete fazer uma entrevista com ele e aí o que foi que ele analisou? ele analisou sentenças que eu já havia feito ele analisou minha redação o que é muito importante inclusive ter uma redação bem fluida bem colocada e aí eu fiz essa entrevista com ele deu certo e nessa entrevista veja como eu não sabia nada do segundo grau ele falou assim olha nós temos aqui um cargo disponível que é o de representante de gabinete aí eu pensei ah não tem mais né aí eu ah então aqui eu pensei disponível é esse mas tem outras coisas disponível é esse então se continuar me especializando se eu continuar se eu oferecer um bom trabalho pode ser que eu cresça né certo e aí eu me agarrei naquela oportunidade continuei atualizando informativo porque não adianta você ter um currículo e você parar nele porque a atualização jurisprudencial ela é diária né então se você para e também tem muita gente boa interessada naquele cargo assim ou você atualiza ou você fica fica a par ou você cada um em sua mente é onde você vai se realizar você vai ser feliz quando olha tem outra porta então assim se as pessoas de primeiro grau porque tem gente muito boa no primeiro grau que perde a oportunidade e uma coisa que eu acho assim que vale muito ser salientada é que no gabinete que eu trabalho de desembargador honório ele todo mundo que entrou lá foi pro currículo todo mundo entrou pro currículo em entrevista e houve época em que o cargo ficou aberto por mais de dois anos o maior cargo da assessoria ela ficou aberta por mais de dois anos por ausência de gente qualificada pra ocupar vejam vocês né a gente sou fã da estabilidade você sabe quando você vai receber se programar maravilhoso que coisa boa e lembrando pessoal muitos concursos públicos hoje tem provas e títulos tá e assim você não tem uma pós não tem um mestrado te tira do topo te joga lá pra baixo você fica fora das vagas tá então assim para o concurseiro ter uma duas pós-graduações né os concursos de modo geral aceitam até duas pós-graduações é crítico é crítico é do tipo é inegociável tem que ter porque os outros seus concorrentes vão ter e isso faz a diferença na hora das vagas brutal e aproveitando aí falando de novo parece chato mas é verdade tá com desconto fantástico no site 21 ô Júlio bota aí na tela por gentileza as pós-graduações você pode parcelar ali 12 vezes todas as pós e tá saindo com alguns valores sai a 100 e pouco por mês 100 e pouco por mês um jantar ali sem vinho inclusive se você botar vinho fica muito mais caro né um lanche a dois ali no McDonald's então tá no precinho pra você investir e né fazer como a doutora Tamara né ser ambicioso crescer e chegar onde você quer e ambição não é um negócio né às vezes as pessoas acham ah o fulano é ambicioso não todo mundo precisa ter ambição ambição é o desejo de você sair onde está e para outro lugar e isso é positivo né eu tive um professor eu conheci uma professora que era um professor de direito penal e ele dizia o seguinte eu levei um tempo para entender o que eu tinha falado na época enfim não tinha percepção que o homem é o pretender ser mas o pretender ser nunca será o que isso significa você deseja algo quando você atinge você não deseja mais o que você tem você deseja o próximo passo então seja ambicioso deseje e cresça como ela fez até chegar onde ela quis chegar e né pode querer ir além e sigo sigo procurando portas para abrir exatamente professora muitíssimo obrigado por satisfação tê-la aqui lição para vocês entendeu da inteligência dela do foco passou em concurso estudando dentro de transporte coletivo 300 quilômetros por dia sacrificou segunda semana o namoro mas agora né deve estar namorando enfim obrigado e vamos para o nosso próximo convidado obrigado professora satisfação tê-la aqui assim tremendo exemplo né eu fico até com inveja né você vê uma pessoa com a capacidade de foco dessa você fica caramba se eu tivesse metade desse foco o que que eu conquistaria né e assim é muita vontade de saber o que quer e se entregar muitas das pessoas não conseguem sacrificar uma série de desejos uma série de coisas e muitas das vezes é por falta de visão de futuro você sacrifica um pequeno lapso do seu tempo ali um ano dois e ela fez isso ainda dentro da faculdade e terminar a faculdade né num concurso público assim é um salto de vida é uma realização na verdade muito interessante estamos preparando nosso próximo convidado vai ser o doutor Douglas Andrade tabelião de cartório deixa ele chegar aqui com a gente doutor como é que vai tudo bom sempre prazer conhecê-lo aqui doutor Douglas é tabelião professor o que que o tabelião faz ganha dinheiro não porque não é assim todo mundo sabe que o concurso mais ambicionado do Brasil é o de tabelião que não recebe emolumentos do estado mas sim né das taxas do cartório bom existem cartórios e cartórios uns mais outros menos enfim cada outra realidade mas por exemplo em Brasília acho que uns 10 ou 15 anos atrás tem notícia que o tabelião tinha 300 mil por mês né a depender então dos concursos são é um concurso em que magistrados estão disputando espaço é um concurso difícil doutor Douglas aqui então passou pelo concurso dele não vou perguntar quanto ganha fiz uma tremenda falta de educação mas ele é tabelião e a gente sabe que tabelionato é algo disputado doutor Douglas tabelionato a gente sabe que não é um concurso pra menino por que você decidiu esse concurso que é um dos concursos mais pesados que tem e o que que você fez pra fazer acontecer e chegar lá boa noite boa noite como o doutor aqui doutor Maurício falou realmente é um concurso hoje que é visado por toda a sociedade a gente conhece muitos juízes aí que que são colegas atuantes aí no setor de dada parte de tabelionato de registro sim que assim o concurso de cartório realmente é um concurso um concurso que exige muito e é bem específico né sobre sobre esse ponto eu gosto sempre de falar sobre uma experiência que tive com um grande amigo juiz que era corrigidor da comarca e aí em algum momento eu acredito que se eu tivesse mais menos idade menos idade eu iria prestar o concurso pra pra cartório pra tabelião sim porque é um muito bom e em contrapartida isso ele como corrigidor disse lá naquele dia que também é um concurso de muitas responsabilidades sim então é um é uma é uma atuação que requer boa parte do direito a gente eu digo que a gente tem uma tratativa com a maior gama de de assuntos de direito a gente vê processo civil porque quando precisa saber de algum prazo de alguma situação que chega da da justiça a gente vê processo do trabalho diariamente com a com as arrematações da justiça com as questões de de notificações que a gente recebe de penhoras de arresto sequestro se a gente trabalha muito com isso a gente vê questão do direito penal contra das questões dele o seu cartório mexe também com o direito imobiliário é na verdade o cartório lá que a gente que a gente tem atuação era um cartório único até um certo tempo certo e aí a gente só não tem atribuição lá do cartório de arresto civil a gente só não faz as questões relativas ao arresto civil mas o arresto protesto títulos e documentos pessoas jurídicas notas e assim a minha história é com atuação na parte de notas então é como você falou o tabelião é uma atuação que acredito daqui pra frente uma grande responsabilidade é o que esse corredor disse pra gente vocês tem uma arrecadação grande que na verdade essa questão que você falou aí eu vou abordar mais um pouco depois tem uma grande grande tem grande recurso tem um vultuoso arrecadação mas tem grandes responsabilidades porque aí a gente tem que salvaguardar o direito das pessoas à propriedade que às vezes não é fácil às vezes é uma tarefa difícil porque muito falsário existem muitas pessoas que acham que aquela a atribuição a nossa atribuição é uma atribuição que não precisa ter os rigores da lei que é por ser uma situação uma atuação que não tem os rigores do judiciário entre aspas que deixo bem claro isso então é bem complexo o tipo de atuação que a gente que a gente traz aqui que a gente vai começar a falar sobre isso eu queria fazer uma abrir um parênteses sobre a questão dos emolumentos que muita gente é importante que os jovens advogados os jovens concurseiros aí se atentem a essa questão muitas vezes a gente a gente acha que o o a arrecadação que o cartório tem é o que de fato entra no bolso do tabelião mas não é porque a arrecadação existe funcionário existe servidor hoje o CNJ hoje o CNJ atua muito em relação aos cartórios agora mesmo lá no cartório a gente está tendo que fazer um novo servidor do cartório é uma uma fortuna o servidor para comportar um custo operacional envolvido exatamente não é baratinho o custo operacional é altíssimo fora que a mão de obra os profissionais que trabalham no cartório tem que ter uma uma um conhecimento jurídico mais refinado tem que ter uma um estudo maior e aí ainda que se tiver a oportunidade de trabalhar no cartório para conhecer a atividade como eu tive a minha atuação aí é mais de 10 anos em questões de do do de direito material e restral que a gente chama né eu eu tive a oportunidade de começar desde a questão do estagiário até o cargo de tabelião ou seja fez o caminho todo e o caminho todo o começo desse caminho foi através de um tabelionato de notas que a gente tem uma tem um tem uma uma visão que o cartório só faz uma escritura de compra e venda de imóveis mas na verdade não é hoje a gente está está percebendo aí com a de judicialização com os novos institutos que o cartório é realmente essencial para que a gente consiga desafogar o judiciário isso é importante inclusive fazendo adenda aqui é o cartório desce no ofício de notas da Cíndia lá no Instituto Federal reconhecer passava o dia reconhecendo o firma na verdade né e tinha o tabelionato e enfim todas as atividades que eu já peguei de assinatura falsa né até a tentativa de falsificação de documentos tinha eu não me lembro o nome dele Marinho lembrei agora Marinho que era um dos oficiais lá assinador o tabelionato era engraçado não sei como é que é hoje eu já acho que hoje é digital mas na época dele ele fazia uma assinatura ele levava acho que um minuto e meio assinando fazia assim 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 voltava não sei o que para não falsificar a assinatura ele mexia exatamente com o registro do imóvel né então assim eu sei que o nível de responsabilidade em cartório é grande fraudes existem e as vezes fraudes né até de organizações criminosas não é exatamente uma brincadeira é um negócio muito sério doutor me explica aqui uma coisa né você mexe também com essa questão de imóveis o direito imobiliário né essa que assim o direito imobiliário ele não é ele não é uma coisa que a gente veja na faculdade não é uma coisa assim de uma de uma conversa em comum mas a gente sabe que o comércio compra e venda de imóveis é algo quente envolve muita grana sempre qualquer negócio é dinheiro mas não é só não é só também sobre esse aspecto com o o corretor de imóveis né tem essa área também jurídica como é que funciona isso é um ramo interessante como é que como é que um jovem advogado alguém que vai começar agora pode entrar nesse mercado para fazer o que e ganhar dinheiro com é uma boa pergunta hoje hoje a gente tem hoje hoje eu digo que uma das áreas mais promissoras do direito é o direito imobiliário por quê aí o pessoal fala você pode parar para pensar e dizer não mas como é que é uma área promissora se você só vai fazer escritura de compra e venda comprar e vender imóveis na verdade nós temos no Brasil uma grande gama de imóveis que não são regularizados então precisa do advogado precisa da atuação do tabelionato do registrador para que esses imóveis saiam desse limbo e aí venham para longe que eu chamo de dizer que venham para longe que estejam registrados tem um estudo interessante que a Universidade de Buenos Aires fez em detrimento a alguns processos de uso campeão existia uma área de uma comunidade que eles pegaram a área B denominaram lá de área B e denominaram outra área de área A e de área B então eles pegaram essas duas áreas regularizaram essa comunidade toda aqui e essa outra comunidade não foi regularizada e dentro de 20 anos eles acompanharam essa comunidade para saber o crescimento econômico que estava acontecendo entre aquelas comunidades lá e viu-se que essa comunidade que foi regularizada tinha desenvolvido absurdamente porque o pessoal começou a regularizar com a regularização dos seus imóveis você começou a fazer negócio envolver os seus imóveis você pode financiar que fica mais fácil exatamente pode financiar o imóvel então essa comunidade começou a ser vendida os imóveis começaram a ser vendidos os imóveis começaram a ter mais facilidade para você receber algum alvará de a prefeitura para que haja o funcionamento de alguma empresa ali então é latente é visível nesses estudos que a gente tem uma grande oportunidade porque a maioria dos imóveis aqui no Brasil eles não são regularizados então a gente a maioria é a maioria a maioria eu tenho dois casos aqui para comentar que assim inclusive um eu vi pessoalmente que é a questão até o doutor deve saber que eu acho que era a maior questão do Brasil na época e regularizou que era no Distrito Federal na área do Jardim Botânico que foi uma gleba de terra gigantesca que foi uma guerra ali para regularizar foram mais de uma década para regularizar bem mais de uma década foi um grande caso e a gente tem um exemplo que foi dessa semana semana passada que eu estou com aquário que de repente surgiu uma dona como assim? e é muito dinheiro ali envolvido eu até procurei saber como é que foi essa questão lá de Jericoacoara mas não tive assim veio fofoca veio notícias lá na mídia e aí você não sabe o que é que é verdade e o que é que não é mas é o que me parece lá realmente a mulher lá a dona lá a empresária comprou essa área e aí essa é a grande questão essa área de Jericoacoara foi comprada lá mas não tem regularização então como é que você vai explicar a um juiz ou qualquer tipo de situação lá na frente por isso que são esses embrórios tinha uma escritura? não eram os documentos de gaveta aqueles velhos documentos você compra e vende mas não registra no cartório é o que eu digo lá diariamente quando tem uma oportunidade de falar como a gente está tendo aqui agora a gente sempre abre esse parênteses de entender o advogado entender as partes a sociedade entender o que é que é uma escritura por que que a escritura tem essa finalidade de ser escritura como diz a história que aí eu digo isso no sentido da palavra no dia a dia no sentido da gíria que o povo acha lá o povo chega lá no cartório você já ouvi dizer isso o meu imóvel é escriturado sim na verdade o seu imóvel é escriturado mas o mais correto falar é que o seu imóvel é registrado existe o assentamento registral existe uma matrícula ali se você tiver algum problema com o seu imóvel você vai lá no cartório pede uma certidão do imóvel e aí com essa certidão você vai mostrar que realmente o imóvel está escriturado no seu nome dificilmente a maioria dos casos lá principalmente na atuação da gente que a gente já botou nos Guararapes que é um município que tem uma grande área de comunidade deixa eu só fazer uma adenda aqui a gente tem Olinda Recife Olinda é litoral norte todo mundo conhece Olinda pessoal pelo carnaval e aliás Olinda vale a visita se você puder visite eu já vou lá adoro Olinda acho fantástico Olinda Recife Recife antigo aí tem Boa Viagem aqui colada a praia de Boa Viagem onde os tubarões comem as pessoas ali exatamente em Jaboatão também come da igrejinha come bastante lá que é o em frente à igrejinha realmente é complicado é complicado não tome banho se vier pra cá não tome banho é a realidade então a gente chama isso de conurbação aliás a conurbação também é um negócio interessante pra área imobiliária então você tem Olinda, Recife e Jaboatão Jaboatão você não consegue separar o que é Recife de Jaboatão é igual aquele monte de prédio grande não sei o que então você ah Jaboatão é pequeno não, não é Jaboatão parece Recife não é mas juntou colocou com Recife aí logo depois vem Cabo de Santo Agostismo exatamente então aquela área lá aí depois vem Muro Alto e o famoso Porto de Galinhas funciona assim aqui em Pernambuco então aí eu fico curioso em relação a isso porque eu estou pensando aqui doutor Douglas é pela questão negocial porque assim a ideia eu estou falando como jovem advogado o que eu quero que o jovem advogado visualiza é ganhar dinheiro ponto então você falou um negócio que eu não sabia né que eu acho estranho até você atua diretamente nisso é a maioria dos imóveis não são regularizados isso significa dizer o que? que as negociações são de gaveta isso gera conflito de propriedade como é que é isso? mas é essa dinâmica assim lá no nosso cartório eu digo eu digo em relação às questões lá lá em Jaboatão que é uma cidade que não tem essa atenção não teve até agora pouco uma regularização que o tribunal é o nosso tribunal daqui de Pernambuco a gente tem que abrir um parêntese é um tribunal bastante atuante na questão de regularização fundiária sim e é é até um tribunal de vanguarda vários tribunais aqui do Brasil o CNJ vem sempre aqui dar prêmios aqui ao tribunal da gente que está tentando fazer um trabalho nas cidades pernambucanas e pelo interior também que essa atuação se estende também ao interior para regularizar esses imóveis hoje hoje lá em Jaboatão nós temos acredito que uns 110 mil matrículas ou seja a gente tem 110 mil imóveis regularizados certo então a gente teve um estudo junto com a prefeitura quando foi fazer essa regularização fundiária que estimamos que chegue a ser 40 a 50% dos imóveis de Jaboatão metade não está acertada exatamente então esse mercado de regularização desses imóveis é um mercado bastante aquecido porque e agora existe a possibilidade de você fazer essa regularização através da uso campeão através de uma adjudicação compulsória no próprio cartório não precisa você enfrentar um processo judicial para regularizar o seu imóvel e aí é interessante a gente conversar sobre isso a gente tratar sobre isso aqui porque é um assunto que tem muita resistência por parte das pessoas que acham que os seus imóveis por ter ali um documento com a firma reconhecida como você bem falou é o documento já hábil para você ter a titularidade do imóvel e aí na verdade não é a gente precisa regularizar precisa conversar sobre isso precisa que os advogados entrem nesse debate quando a gente tem uma oportunidade de falar a gente sempre está com a UAB lá de Jaboatão sempre está com a prefeitura então a gente sempre está orientando e explicando que realmente a gente precisa ter uma discussão sobre a questão dos imóveis para trazer os advogados para conseguir regularizar esses imóveis para que a própria sociedade como eu citei agora no estudo lá em Buenos Aires tenha essa que tenha essa essa melhor vai melhorar a vida das pessoas e aí você vai sair da obscuridade você vai ter o seu imóvel regularizado vai conseguir fazer um financiamento vai conseguir fazer uma hipoteca vai conseguir dar em garantia esse seu imóvel para um negócio que você vai começar a fazer agora mesmo com o marco das garantias se possibilitou que um mesmo imóvel tenha várias hipotecas ou várias alienações desde que não ultrapasse o valor do imóvel que aí você pode ter você pegou um empréstimo de 100 mil reais você imóvel vale um milhão você pode pegar algumas outras hipotecas para chegar naquele naquele montante ali e conseguir fazer um caixa um dinheiro para a sua empresa ou até para você investir em alguma melhoria no próprio imóvel então é realmente importante a gente discutir sobre o assunto da regularização que parte também da dignidade da pessoa humana da moradia do direito constitucional então nesse nosso dia a dia árduo de atendimentos lá pelo cartório eu sempre procuro atender os advogados atender as partes sobretudo as partes que não vão acompanhadas do advogado lá para orientar que procurem um advogado para ter justamente uma organização dos seus documentos para ter uma melhor atenção no seu caso para que consiga explicar e fazer com que as pessoas tenham a real importância saibam da real importância de você ter o seu imóvel regularizado que não é somente você ter um documento ou um papel para você guardar e chamar de seu número realmente é a garantia que a gente tem que tratar como um seguro é o seguro que você tem que aquele imóvel ali é seu e pro resto da vida vai ser independente de qualquer situação você perder os documentos extraviar que é o caso da gente ver que a gente tem a questão de enchentes aqui como lá no Rio Grande do Sul teve agora acho que tem uns dois anos dois ou três anos aqui foi um negócio muito sério foi um negócio seríssimo inclusive hoje mesmo a gente atende eu atendi uma pessoa lá no cartório hoje que disse que perdeu os documentos nessa enchente e aí foi lá no cartório para poder receber uma segunda via a Javista que não tinha tinha procurado e não tinha achado deixa eu trazer uma situação para você que eu tenho uma curiosidade às vezes você faz um financiamento com a construtora compra uma sala comercial por exemplo mas você não transfere para você chega esses casos assim porque às vezes aquele imóvel tem um problema que não paga o condomínio ou vem uma ação em cima do dono do imóvel para poder pegar aquele imóvel mas o imóvel não está no nome dele está ainda no nome da incorporadora isso aí chega muito lá também muito isso aí é o nosso dia a dia a nossa atuação é basicamente nessas questões volta e meia a gente se depara com processos da justiça do trabalho que é uma justiça que tem uma eu sempre costumo dizer isso que não tem tanta particularidade com o direito imobiliário então a gente vê muita decisão de juiz que pede para que penhore alguns imóveis sem o imóvel estar no nome daquela pessoa a gente também vê muito no dia a dia da gente essas questões que você falou aí a construtora que é um grande início para o advogado também a construtora vendeu o imóvel a construtora faliu e agora como é que eu resolvo sim então com a a desjudicialização com a gente conseguir agora fazer vários processos e vários procedimentos que só anteriormente podiam na justiça então a gente consegue fazer consegue atender através de uma adjudicação compulsória extrajudicial através de um uso capião que se for o caso tiver várias transações certo e me dê uma explicação a gente está falando aqui muito de área urbana e como é que a área rural que é outra realidade porque aqui a gente tem gente que mora em cidade gente que mora enfim cidades menores com a área rural maior como é que funciona isso não sei se o senhor tem conhecimento ou não tem algum conhecimento disso na questão da questão latifundiária de um modo geral porque eu sei que na área rural às vezes pode ser complicado assim o cartório a gente tem uma pequeno percentual de parcelas que ainda são imóveis rurais lá em Jaboatão é em Jaboatão mas é muito pouco é uma atuação muito pequena mas é um grande nicho porque você não precisa andar muito não você vai aqui em Gravatá vai em Vitória já tem uma grande gama de que pra quem não conhece aqui Pernambuco é uma região próxima é uma região serrana Gravatá sim sim que tem muita gente aqui em Recife nos finais de semana vão fogem lá pra ir pra Gravatá e aí lá em Gravatá a gente tem tem visto assim alguns clientes que tem atuação tem moradia lá em Jaboatão quer fazer algum tipo de regularização tenta fazer lá em Gravatá também porque também lá boa parte das situações ainda não tem regularização então precisa regularizar boa parte das construtoras como você citou aí sim loteou o imóvel não conseguiu fazer um noteamento regularmente instituído pra ter já um alinhamento ali direto com a prefeitura porque aí já não vai precisar de INCRA não vai precisar de uma série de situações licenciamento ambiental também licenciamento ambiental essas situações todas questões bem frisadas aí que são questões que o advogado pode tratar que é a questão do licenciamento ambiental de um loteamento que aí tem que descaracterizar o imóvel lá no INCRA pra o imóvel passar a ser urbano porque ali vai ter os regramentos que os códigos de tributário incide lá o IPTU ou que a lei de regularização fundiária do município já trata como imóvel urbano por ter alguma situação ali de uma escola próxima de uma rua de encanamento de energia elétrica de encanação de saneamento que aí o imóvel passa a ter essa característica mais urbana com todos esses arcabuços então assim a gente tem que realmente trazer a baila essas informações de como é que a gente pode fazer essas regularizações os cartórios estão de portas abertas os cartórios hoje tem uma normativa do próprio CNJ que autoriza que se faça conciliações arbitragens dos cartórios hoje a gente pode fazer esse tipo de serviço ofertar esse tipo de serviço no cartório a gente também trata tem alguns tratamentos específicos como a regularização de casamentos no exterior a regularização de processos que adivinham do exterior o cartório também consegue fazer os apostilamentos agora e aí apostilar esses documentos para que não precise de como era anteriormente anteriormente você vinha uma sentença de um divórcio de um inventário qualquer tipo de situação que seja feita no estrangeiro tem que vir aqui passar uma eternidade de tempo para ser homologado no STJ tem uma série de situações que hoje com a convenção de AIA os cartórios passaram basicamente a função do tabeleão seria ver ali quem foi que assinou aquele documento ver a autenticidade daquele documento e modesta parte temos propriedade para fazer esse tipo de consulta já visto que é a história do cartório é você chegar e conferir ali como no bem português o cara crachá que a gente olha vai olhar se a pessoa assinou aquela fé de ofício que a gente tem para entender que essas situações aí são verdadeiras que aquele documento realmente foi assinado pelaquela pessoa então é importante e importante que a parte e as pessoas sempre estejam acompanhadas pelo seu advogado acompanhadas pelo seu tabelão de confiança que a gente tem que tem que trazer a baila isso também que o tabelão ele é um um agente que ele eu digo muito que a gente participa dos negócios a gente não faz os negócios ele também é uma parte atuante daqueles negócios que vão ser feitos você vai fazer uma hipoteca que você chega no cartório meu oferta para o seu tabelão vai fazer uma escritura de hipoteca uma escritura de constituição de alienação fiduciária ou seja é uma gama absurda de tipos de procedimentos que podem ser adotados no processo e até eu estava vendo um certo grau de complexidade como a gente estava falando aqui no início você tem a atuação do tabelião hoje é uma atuação complexa já foi o tempo que o tabelião basicamente transcrevia no livro copiava e colava o que era aquela escritura ou que só fazia o cara crachar realmente hoje o judiciário tem fomentado o CNJ o próprio STF eu tive até antes de vir para cá eu estava vendo uma entrevista do ministro Barroso na qual ele estava falando que o Brasil é um país que litigava demais então tinha que mudar tinha que mudar a forma das pessoas pensarem que realmente não só precisa litigar para resolver o problema muitas vezes a gente precisa ter a boa vontade de querer resolver aquele problema ou aquele conflito e nada mais nada menos do que o cartório está aí para que a gente consiga atender esses anseios e fazer com que as atuações da gente que são seguras diga-se de passagem são tão efetivas quanto o judiciário estamos aí para garantir que os negócios e garantir a celeridade que é o que a nossa sociedade hoje até principalmente depois da pandemia a gente teve um grande avanço de tecnologias hoje o cartório lá trabalha com com inteligência artificial também ah que legal a gente tem uma eu vi ontem a palestra aqui a conversa que estava tendo aqui com o rapaz falando sobre o advogado eu estou falando sobre a questão de chat de EPT sim sim de qual a importância da tecnologia nas atuações e realmente é em todos os lugares não é só no judiciário não essa questão de direito digital ela veio para ficar e realmente é um grande é um grande grande avanço na pandemia hoje a gente consegue fazer uma assinatura eletrônica de casa você não precisa ir no cartório mais para fazer uma escritura ah que maravilha você consegue fazer num sistema lá que a gente tem e aí tem tem eu ainda digo e sou suspeito para dizer que é mais seguro ainda de que de que presencial porque você tem que ter todo o arcabuço ali de certificado tem que ter o cadastro tem que bater com a base de dados nacional tem todo um uma complexidade uma complexidade que o CNJ o CNJ também a gente tem que abrir um parêntese para o CNJ que tem feito cada dia mais fomentando com os cartórios e fiscalizando que os cartórios tenham uma atuação voltada mais para o digital olha só vejo vocês então como uma palestra como essa chama a atenção que você vê que acha que é algo simples a mentalidade fica reduzindo enxergar essa área como um processo de compra e venda e não é é muito maior muito mais complexo e eu tenho a mais absoluta certeza o doutor até vai confirmar que se eu falar besteira ele me corrija agora é não deve ter muitos advogados manjando de resolver isso aí não não tem não é realmente na nossa atuação de arelar a gente realmente percebe que mas assim eu não culpo os advogados eu culpo a nossa sociedade que não traz isso para discussão a gente não tem eu particularmente quando eu estudei na faculdade o curso de direito eu não tinha direito notarial restante eu não sabia nem tinha ideia se tratava da complexidade que era a gente achava que você ir no cartório se basicamente se baseava em que? em você reconhecer firma e assinar um documento para transferir o seu carro no Detran quando o Detran exige que hoje nem precisa mais nem precisa mais pois é então vejam só a gente fala muito de universo da advocacia de saturação a saturação existe mas a saturação também ela se manifesta mais onde a falta de imaginação e de interesse é resolvido porque poxa a gente fala de direito imobiliário que é um negócio extremamente antigo um direito consolidado está em transformação que o doutor Douglas trouxe aqui para a gente e ele oferece uma gama de possibilidades é aquele negócio é você enxergar onde está rolando o dinheiro e onde o pessoal não enxerga isso o doutor Douglas acabou de mostrar para a gente o doutor Douglas acabou de mostrar que na área imobiliária dá para construir uma advocacia então é aquela coisa a gente está falando aqui do digital que o digital ele vai englobando tudo vai engolindo tudo você tem o direito penal digital direito imobiliário digital tem tudo digital você tem também o raiz concilio os dois mas isso significa dizer o que pesquisa estuda você vai entrar numa advocacia não entra como se fosse uma aventura para para pensar o que você vai fazer enxerga ouve uma palestra como essa estuda para você encontrar algo que vai te realizar profissionalmente tá bom então lembrando doutor Douglas obrigado abraço obrigado achei muito legal que assim iluminou minha cabeça também tinha um monte de coisa que eu não sabia minha ignorância agora sanada claro e vocês que vão começar agora na advocacia tem aí uma ideia extremamente interessante até porque eu acho que os honorários são bem recompensadores quando trata de um ovo isso aí é verdade então até sexta-feira agora nós estamos com essa promoção especial no site do Jus21 para vocês investirem na qualificação e entrarem no mercado ainda vou anunciar para vocês fiquem ligados lives especiais para vocês pegarem o conhecimento que a gente está vendo aqui no site do Jus21 para vocês incorporarem na atividade de vocês como montar um escritório digital de advocacia que depois da pandemia é moda aliás aqui em transição especial a coisa está crescendo muito como você escolher sua área de especialização como você fechar contratos como você lidar com o posicionamento no meta e google ads que esse conjunto com a base do conhecimento mas essa base que eu chamo de metacompetências não são jurídicas mas para a atividade empresarial que a advocacia é inequivocamente é são fundamentais para você fazer o seu nome circular e seus honorários acontecerem tem muita coisa para conversar ainda fiquem ligados agradeço a presença de vocês terminamos o nosso evento agora mas não terminamos a nossa jornada para transformar vocês em profissionais bem sucedidos do mercado obrigado boa noite e aí e aí